Bom galera, estão vendo aqui, vou pôr o galão aqui, vocês vejam bem, aqui eu vou ter que dar um L, olha a distância que eu deixei daqui até no eixo, então você vai vir reto aqui, vai manipular mais ou menos a distância que você tem dessa parte aqui ó, da carreta, é que a Wanderleia ela vira mais, não dá tanto canto, você não pode esquecer que quando você virar aquela parte lá ó, vai fazer um ângulo de giro, vai vir pra cá, certo? Então você tem que ver que ela vai fazer, observe bem ó, ela vai vir aquela parte de lá ó, ela vai fazer esse giro aqui ó, então você tem que ver o que vai ter aqui, outra carreta, outra droga, então observe ali ó, essa é a distância mais ou menos, quando você mais ou menos se calcular lá, você chegar aqui ó, com o pneu praticamente próximo, estou falando da Wanderleia, é a hora de você virar ó, por exemplo agora, é a hora certa de você virar, vou lá dentro para mostrar para você aí, um detalhe, se você tá com a Wanderleia, você pode baixar o eixo, que ela rabeia mais viu, daí ela tem um giro mais rápido, ó lá ó, então vamos ver se consigo fazer com a mão só, e a outra filmar, observe lá, então você chegou, se aproximou da doca, aí você vai fazer a inversão, certo? Se você quer que vire para lá, você vai virar o volante para cá, deixa eu dar um zoom aqui, para vocês verem, observe, ó, certo? Estão vendo lá? Deixa eu ajeitar melhor aqui, tá muito ruim, Deixa eu puxar uma faculdade aqui, ó lá ó, você vê que, você esquece o outro lado, esquece, você se baseia ali ó, que você tem que virar com o pneu bem pertinho do galão lá, quando você vê que chegou aqui, chegou aqui ó, tá vendo? Chegou perto, né? Agora você vira tudo, ó, esterce todo o cavalinho, deixa eu dar um ângulo aqui, deixa eu diminuir, agora você esterce tudo, né? Ó, pra você dar o helo, ó, tá endereitando, ó, Ele serve Aí, se você ver que não vai dar mais Você Direita o cavalinho de volta Direita ele Dá umas puxadas Vai pra frente Não tem problema não Olha lá Agora você Fecha novamente Pra você conseguir fazer Com ele Com a mão só meio ruim Observe lá Agora nesse momento Que você viu Um pouquinho antes De você ver que tá Indo reto a carreta Você desfaz tudo Desfazer tudo A carreta Ó Observe Olha lá Tá vendo? Se você ver que não deu Tô fazendo assim Várias formas Que é pra vocês Entenderem A maneira De mexer Olha lá Tá vendo? Dessa forma Você vai alinhando A carreta Olha lá Observe Desfaz Agora só você Observe aqui O peito Agora você alinha Você alinha Até você ficar Com a carreta reta Não tem problema Vai pra frente De novo Se tiver que puxar Até você vir Tá do jeito Que você iniciou Carreta retinha Tá vendo? Tá certo Ó Aí você pode ir lá Ir lá atrás E trazer de volta Tá? Ó Alinhado Aqui Tá lá Bem certinho É ruim É bom Se tivesse alguém Filmando Olha lá Onde é que tá O galão Aí você pode dar Um giro No galão Agora fazer de novo Você vai lá Na frente Ó Tá vendo lá? Deixa eu puxar aqui Ó Tá vendo Toda a lateral Da carreta Tá vendo? Aí você vai indo Quando você tiver Mais ou menos Com Aí como é que você se baseia? Sempre vai Vai ter a sombra Da carreta No chão Tá vendo lá? Vai ter a sombra Da carreta Ou do pisca É onde você vai ver A limitação Olha lá Você vai ter que ver A hora que você sentiu Que chegou próximo Lá do galão Ó Você vai virando Ó Chegou a carreta Chegou Tá no final Da carreta Lá O galão A hora que você virar Vai virando Vai virando Vai virando Se caso você quiser fazer Um ângulo Mais amplo Você começa a virar Lá de baixo Deixa ele mais distante Ó Que vem trazendo Aí você já entra Com ele virando Ó Ó Que vem trazendo Que vem trazendo